Cara, de verdade, esses 200 malucos que tão aqui, quase 300 que tão assistindo mesmo com o meu jogo downloadando Vocês são fodas, vocês tão bem aqui, mano 15 minutinhos, mano, 14 minutinhos, velho Dá uma porrada no pecinho que vai mais rápido? Bora jogar juntos na casa Eita porra! Tá louco, Damon! Obrigado, velho! Eu não sei quanto que é mil bit, velho, mas eu sei que é muito dinheiro, mano, obrigadão, velho Drowning, drowning é muito boa, mano Drowning é da história do caos, mas eu finjo que é da história do Aether, mano Só pra não ter vontade de vomitar quando eu escuto ela Ih, ele falou pelo cimitezinho, mano! Eu bati no PS5 pelo meu trabalho Hã? Se eu tivesse com o meu oxímetro aqui, tem um oxímetro que a gente tem Que você bota no dedo e mostra quanto de oxigênio você tem e quanto que tá seu batimento, mano Eu botava aqui só pra mostrar, mano Deve tá uns 120, mano Você batendo no PS5 às 5 da manhã é pelo trabalho Ah, sim, exatamente, mano, é pelo trabalho, velho Olá, rapaziada, amigos, é mais um vídeo E nesse vídeo a gente vai estar jogando pela primeira vez o... Esqueci... Esqueci o nome do mapa Vale bem se dizer que é o novo mapa dos homens Que tá lançando depois de 3 meses sem nenhum mapa, além da The Machine A gente fez uma livezinha na Twitch jogando pela primeira vez E foi um sucesso, mano Obrigado a todo mundo que colou lá Foi muito divertida Eu mosquei e acabei esquecendo de fazer o pré-download Na verdade, eu preferi não fazer Porque eu falei, ah, não deve ter pré-download Eu tô falando bosta Ou é automático E na verdade tinha Eu tive que baixar 20GB em live Mas é justamente por isso que eu vi Também a gente gosta do canal Ficou muita gente na live, mano Ficou 300 pessoas esperando eu baixar o bagulho Ao invés de ir ver no Hayashi Ou em qualquer outro cara que tava fazendo live Então eu quero agradecer aí o carinho, mano Vocês são fodas demais Estão aqui Obrigado a quem colou na live Obrigado a quem ficou E no vídeo de hoje, né Como ficou muito grande a partida Foram mais de 2 horas Só da primeira partida Porque na primeira partida a gente fez quase tudo o que dava pra fazer O Stereck tá bloqueado Então tem muitas coisinhas que não dá pra fazer no mapa Inclusive montar a Wonder Weapon Que ela é montável Mas só tá dando pra pegar na box E através de desafio Porque não tá dando pra montar ela por algum motivo Deve ser porque o Stereck tá bloqueado mesmo Mas enfim Tentei editar aqui de um jeito que ficasse legal E não muito longo, né Até porque não dá pra fazer uma puta edição Porque eu vou ter que fazer mais 450 vídeos Só pra postar hoje, amanhã e depois de amanhã E eu tô virado ainda Mas espero que vocês gostem Mano, bota nos comentários o que acharam do mapa Quero muito saber a opinião de vocês E vamos lá então Primeira partida na Firebase Z Ah, foi na Twitch, mano Se você quiser seguir O link tá na descrição A gente faz várias lives por semana É bem legal, cola lá Obrigado por esperarem, mano O imbecil aqui Olha, eles mudaram a foda de machina, mano Mais info? O que é esse mais info? Ah, agora mostra coisas escritas do ladinho também Ô caralho, como é que faz isso aqui, mano? Firebase Z sem fim, mano Inteligência Um agente capturado no coração das trevas Um cientista traiçoeiro Prestes a fazer uma grande descoberta Um aliado improvável com sede de vingança Infiltre-se na base do ômega no Vietnã E revele os segredos Que ela guarda Como isso aqui vai pro YouTube Eu vou focar mais no gameplay Eita Ah, é É, tem uma introzinha, né? A equipe de ataque tá se aproximando do vilarejo Aposto do Weaver É isso, mano Só bora, velho A equipe de ataque A base do ômega está perto O contato da Maxis vai ajudar na infiltração É isso, mano E você tá aí? Finalmente A gente tá sem tempo Os mortos já devastaram as instalações Nice Eu vou botar a legenda rapidinho, mano Pra vocês poderem acompanhar Sem ter que ficar só lendo Que nem uma loucura E estamos no Firebase Z, mano Depois de 40 minutos baixando essa porra Dessa atualização que eu não fiz o pré-download Ó a skinzinha do zumbi Parece o Papai Noel Vietnã Mita, mano Parece o tio do Hamen do Naruto, velho Vai Zumbi neutralizado O som do jogo tá alto? Tá bom, mano Vocês falam pra mim, mano Eu não liguei Ray Tracing pra ficar em 60 FPS Viu, rapaziada? Pra ficar delicinha sem cair nem um pouco Ó o Ravnov Ravnov Vi minha equipe na direção certa Vão achar a Maxis Garoshi Onis de Ailut Tem de tudo, mano Você parece ter a coragem dos soviéticos Usa o teletransportador do telhado pra base A Maxis tá lá Ela tá na base, beleza Fake pra caralho, mano Você é o filho da puta que eu sei, mano Certeza que você fez alguma coisa aí, mano Você é traidor sim, velho Eu vi na descrição do mapa que tem alguém com sede de vingança Só pode ser você, mano Ó, tem um... Um Armin aqui, né, mano Pra quem não manja, isso aqui é uma espécie, né Muito conhecida aí pelo mundo como Armin Bom Ó, dá pra subir aqui também Ó, meu áudio em relação ao jogo tá bom? Tá tudo certo? Certo, qualquer coisa Vai sair no canal, rapaziada Vai sair no canal Ó, Intel Fala com nós aí, mano Quem que é? É a Samanta? Rav9 Quem é? Com o Iver? Essa linha é segura? Tão segura quanto pode ser Você tá errado Eles tão ouvindo Sempre estão É por isso que a Maxis tá onde tá agora Você é o contato de quem ela me falou Onde tá a Samanta agora? Samanta O Iver falando de Samanta O homem inteiro Que da hora Viu? Ele é parça dela Pegaram ela Eles vão manter ela viva Pelo menos Por enquanto Eles devem ter levado ela Pras instalações deles Pra onde você deve ir Pra onde você tem que enviar Ah, que maneiro, mano Que maneiro, mano Ô, louco Eu sou o Serguei Rav9 Eu sei que você precisa Da pesquisa do Pack Eu sei que você precisa Acompanhar eles Eu sei que você sabe O chefe desse mapa Da Omega A pesquisa de Ethereum deles Tá muito além da de vocês Muito além de qualquer coisa Que você possa imaginar A Maxis iria querer Que você impedisse eles De avançar mais ainda Chapeuzinho Pronto pra enquerrar O sacrifício dela? O sacrifício dela? O caralho Samanta não vai morrer aqui não, mano Isso mesmo, mano Bota ele no lugar, velho Tô nem aí, mano Tô aqui pra matar Esse cara, mano Olha esse chapeuzinho, mano Quem tava reclamando Que não tinha zumbi do chapeuzinho Tem sim, velho Seguinte, deixa eu dar uma exploradinha, mano Eu sou hiper enrolado, tá Espero que vocês compreendam, mano Ok Os zumbis estão com barulhos novos Inclusive, bem legal Ó, cachecolzinho Doutor Monty Style Zumbi, normal O gráfico tá muito bonito Assim como na Dimashina Parabéns aí Os desenvolvedores Ó, coisinha Vitramita aqui Lugar da box Portas Ó, se vocês olharem No mapa Vocês vão ver que tem Muita porta de energia Porque a gente vai lá Pra área da base Aí a gente vai ligar a energia Aí a gente vai poder Voltar pra cá Bem estilo Moon mesmo, né Inclusive com o P.E.K.A. Punch Na área inicial Remetendo também a Moon, né Tipo, de você ter que ir lá Ligar a energia Depois você volta pra inicial Pra poder usar o P.E.K.A. Punch Muito maneiro Ok Ó, esse aqui também Ó, Wonderfees ali É Wonderfees, né Nice Bom Vamos tentar fazer ponto Abrir os lugares Ó, a setinha aqui Pra ligar a energia A gente vai subir lá Revivezinho Não precisa Ok, mano Cara, já começou muito bem O mapa tá bonitinho Tá da hora Aqui dá pra rodar bem também Ó, pra quem tava reclamando De coisa que Não tem lugar pra rodar Ok, lanterninha Fez o barulho da porta do Minecraft What the fuck Ok Roupinhas Coisinhas Aqui deve ter alguma Ah, Intel aqui Eu pego ou não? Rapaziada, o que vocês acham? Será que eu ouço Intel agora? Ou eu Sigo Pra abrir o mapa? O que vocês acham, mano? Porque eu não sei, mano Porque se eu ficar ouvindo Intel Talvez leve Pega Vou pegar, então O líder do ômega Tá querendo controlar As fontes entre eles O líder do ômega Tem um líder, então Será que é o PEC mesmo? Ou será que não? A propaganda interna deles Afirmou oferecer aos homens A oportunidade de se tornarem Exploradores heróicos Exploradores heróicos Ah, a propaganda que a Triarct Soltou lá No Twitter Nice, nice, nice Muito nice É É É É, os mineiros Estão pegando os cristais Dark Eater Lá no Dark Eater Isso é muito maneiro Isso é muito maneiro Isso é muito maneiro Porque a Sam É a única pessoa Que manja Tanto disso Ela esteve no Dark Eater Ela esteve no Eater Ela manja de tudo isso Ela sabe o que ela tá falando Cara, isso é muito maneiro Puta A história nova realmente Tem um potencial Muito brabo Cara, olha Triarct Por favor Mantenha-se nesse trabalho Porque até agora Eu tô intrigadíssimo Mano Eu tô comprando pra caralho Essa história nova E ela tá ligada Com a história antiga Isso é fenomenal Beleza Foi só uma porta pra abrir até aqui Mais um arming Mano Caralho Os caras tão realmente Né mano Tão não Conseguiram a licença Bom Ir pra base de artilharia Vambora Nossa mano Você é louco Velho Eu devia saber Que a Maxis Estava seguindo Ordens da Hacking O Dr. Peck Escuta Eu preciso de energia Se consertar isso Você ganha o grande prêmio Adivinha o que é Vou até pôr um lacinho Na cabeça dela Ah É bom deixar a Maxis Pronta Pronta no esporte Ou vai ter consequências Eita Então eles realmente Estão com a SEMA Ela não tá no Dark Eater Nem nada do tipo Eles estão com a SEMA Que maneiro Caralho Que maneiro Que maneiro Eu vou ler A descrição dele Ai velho Mano Meio PP Estadouro Com todo respeito Família Aqui a gente tem Zumbis diferentes Olha que maneiro Lá a gente tem zumbis Cidadãos Galera da aldeia Aqui a gente tem soldados Pessoal da Omega Cara Que maneiro Maluco Puta que pariu Bom A SEMA tá com eles Então a gente tem Como objetivo Resgatar ela A galera da Omega Olha Botou Ai que maneiro Ó Aqui a coisa de De fazer os desafios Lá né O mesmo bagulho Do Da Dimashina Olha Bem aberto aqui O helicóptero caído Super maneiro Deve ter algum intel Por aqui também Eu vou Eu vou pegar os intel Se eu encontrar Mas eu não vou ficar Procurando que nem doido Ó Aqui não abre Que é fechado mesmo Aqui abre 1250 A gente não precisa de arma ainda Então a gente pode gastar com porta Mas Ó Construir equipamentos Vamos ver Vamos ver o que tem Soro Itens Cilindros E a Ray K Então a Ray K A Wonder Weapon É de construir Não é de pegar na box Igual é a arma da Dimashina Beba pra ter uma chance De reanimar Enquanto estiver Derrubar Olha Então você tem uma chance Ainda de Olha que legal Setinha apontando pra cá Setinha apontando pra lá Vamos começar pela esquerda Aqui Vamos lá Mano Ok Bastante lugar escuro Cara que maneiro Mano A atmosfera Tá muito Muito boa Velho Parece mesmo Um bagulho Bem cedo de box Sabe Tem bastante área Ó o bagulho Pra mexer nas armas Imagino que vai ter mais Pelo mapa né Porque esse mapa Tá meio grandinho né Rapaz Mas tem impressão De ser grande Ó tem um projeto aqui O projeto do bagulho Que a Treyarch Soltou pra gente já Vamos seguir Seguindo o bagulhete Aqui Pra cá Ó eu queria muito Entrar aqui Mas acho que vai ter Que ligar a energia né É isso aí Bom ou não né Ou talvez seja até Coisa de easter egg Se duvidar Porque não tem nada Indicando nem no mapa E nem aqui Só deve vir na box Verdade Depois de montar ela Então acho que tem que montar E aí vai começar a vir na box Interessante Mas não sei Se uma pessoa só vai poder pegar Inteligência Vai Ô Dr. Beck Caiu Eita Então já tinha caído antes Olha só O portal Então mano Olha É essa porra aí Ao redor do mapa Olha só Então ele tá tão fudido Quanto eu Eu vim capturar a Samanta Então ela é a única moeda De troca dele Ela vai querer resgate Mano Que que será Que vai acontecer Nesse mapa hein mano Fiquei curioso velho Bom vamos ligar aqui Nem li o que que era Ligar o reator Eu acho Ah proteger Tem que proteger Nossa mas minha arma Tá meio fraca já Puta Fudeu mano Ah posso dar facada né Calma Ah embaixo Caralho Desce Vem Vem Zumbi abatido Aí a carga tá quase cheia Olha só maluco Ai papai Isso aqui tá muito bom Pra ser verdade hein Tá a carga Proteger Só proteger né Tá bom Ah eu tenho que alimentar Com zumbi né maluco Pode crer Eu vi Bom imagino que seja isso né Tava no Ah tem que se O meu bagulho do PS5 Não tá Eu tô tendo que segurar Não Sofrendo dano Nossa Deu bom ou deu ruim Deu bom Ok 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 Usando ela de uma maioria de troca Que ele nem tem Ele não tá com ela A gente descobre no meio do easter egg Ela tá na verdade no Dark Eater Ou ela tá controlando os zumbis Mano Não sei Vamos ver Porque as vezes ela quer destruir né Quer dizer Ela quer destruir o Outpost 25 Então ela pode de algum jeito Ter ido lá E agora tá controlando os zumbis E aí ela tá aqui pra destruir Mas daí ela pode ter se corrompido Com o poder do Dark Eater Mano Agora eu tô viajando Enfim Vamos jogar o mapa Maluco Aqui ó Olha como é grande cara Que doideira Ó um zumbi Special Ops mano Com Bagulhinho na cara Uma carninha pendurada na boca dele mano Comeu a picanha Que da hora maluco Dá pra subir nas trincheirinhas Aqui aquela área do trailer Do trailer de gameplay na verdade né Bom vamos focar em ligar a energia A gente tá com dinheiro legal Não tem porque a gente ficar Esperando Isso aqui eu não sei pra que que serve mano Deve talvez só ligar no energia Que desbloqueia É aqui que o Jugger fica né Pelo trailer É aqui ou é no outro Tinha um Jugger que ficava Numa dessas salinhas Eu acho que é aqui mesmo mano Será que dá pra comprar os porcs Que estão em volta dessa área Onde que era mano Eu não lembro Deve ter passado por ele e nem vi Bom Não importa Vamos focar no objetivo É no outro Ah Ah que legal Oi mano Tudo bem velho Do nada assim Round 6 Tamo junto Nossa ele virou Ele era alguma coisa Eu não vi o item que ele era Ok Nossa mas ele é muito rápido cara Que loucura Aham Aham Mas ele não é muito forte não Pelo jeito dá pra atirar a vida Bom Aqui a gente tá em round de baixo Na verdade né Tem que lembrar desse detalhe É nóis Um metamorfo de verdade Ah Que da hora A empolgação do doutor é maneiro E agora pelo Bom Eu não sei se Olha mais um arming Meu Deus Só tem arming aqui Ó mais um bagulho aqui Como o mapa é grande Eles botaram vários pelo mapa É o mangro a gente não viu ainda Vamos ver como é que ele Nossa que maneiro mano Que maneiro A ambientação tá muito foda velho Tá muito bom mano Nossa tomara que esse mapa seja bom velho Tomara que ele não esteja elogiando à toa No final ele é uma bosta Tá ligado Mas eu tô gostando mano É aqui que o jogger fica né Não Deve ser no outro No último Bom Liguemos Tem que matar os bichos aqui perto Pra alimentar Ok mano Que maneiro velho Galera começou a fazer experimentos com arming Ué o que que é isso aqui Mais um intel Meu Deus Mais um intel Vai Você ainda tá com raiva Weaver Raramente fico com raiva Sam Devia saber disso Aí mano Eles são muito parça velho Não Eu sei que você é muito bom Eu esconder isso Eu tenho notícias Ó alimentando aqui O contato dentro do Omega Group Informação que ele tem Vale mesmo a pena Informação que ele tem Vale mesmo a pena Operação da Omega em andamento Numa instalação entre a cidade de Rui e Quesan Chefeada por uns pincéis cientistas deles O Dr. William Peck Joguei seu nome antes O Dr. William Peck O Dr. William Peck Beleza Já ouviu esse nome antes? Eu conheço o nome muito bem Ele pode ser... Ah porque ele era americano né? Mas é um narcisista arrogante Que se preocupa apenas em alimentar o próprio ego Ok Acima de tudo ele é a porra de um traidor desse país É americano Eu já falei da história dele no canal O cara abandonou o Mike e foi fazer experimento com o Soviético Mano, filha da puta né velho Esse Peck Olha mano Eu não quero que você se machuque Por favor não fica com raiva Eles são muito parça mano Ou ele é tipo muito figura paterna Pra ela Ou eles sei lá Saíram junto Ou sei lá mano Porque a diferença de idade deles é grande Mas é que os dois são adultos né Sei lá mano Ou eles são muito parça Mas assim Mano Irmão tá ligado Olha Tá diferente a máquina não né Tá igual né Puta a minha memória É uma bosta mano Vou evitar pegar ele agora Porque eu tenho que juntar dinheiro pras outras coisas né Abrir porta Pegar o Juggler Ah Ah Eita Ah tem que vincular É igual do Darius and Draw A gente tem que vincular o landing O lugar lá do outro lado Pra ligar isso aí Ok mano Ah Mais um deles Ah será que é esse aqui? Não Não pode ser Não tô conseguindo segurar Fazer nada Talvez tenha que ligar todas as energias também Vamos lá ligar a última energia Tô enrolando pra caralho mano Só bora mano Porque raiva Porque ela desertou mano Porque ela Ela trocava ideia com ele né Oita porra Um projeto Peguei Primeira peça do Do fuzil Peguei mano Da Wonder Weapon Destrancar a gaveta Avisar o encanamento da retina Acha o corpo do Kukle E pegar a chave Acha o corpo do Kukle Kukle Não sei o que é Kukle Mas vamos encontrar o corpo do Kukle Em algum momento a gente encontra Ué Que eles não estão dando atrás de mim Opa mano Tudo bem velho Estão bugados Tá bugado essa área aqui? Tá bugado E olha lá Eles vão dar a volta Entrar pela portinha ali? Não Wtf Eles não estão vindo pra cá direito? Alguns estão Outros não Tá Vou ter que ir na facada Porque acabou minha bala Não tem problema Tá dando uma facada ainda Acabou um Que bizarro Bom Quero dar uma explorada também Não pode viver só de abrir porta Tá vambora Quero encontrar esse Kukle Mano Pegar uma primeira peça Da Ray Kay Mano É isso aí Ah Spawn aqui É o hub né Como os desenvolvedores falaram Eu vou daqui a pouco Comprar já meu segundo escudo Mano Oi zumbi Tudo bem? Vamos lá ligar o último Bagulho de energia Ok Pra onde que é mano? Pra cá? Pra cá Juggers Eita porra Mais intel? Não, não Agora eu não vou pegar não Peraí que eu quero ligar o bagulho lá E tem zumbi aqui DG alimenta rápido Bora Cara Que interessante Maluco Eu quero muito ver a música do mapa Velho Que curioso Depois Quando acabar a partida A gente vê a música do mapa Na live Deve estar no canal Do Kevin Sherwood Se não sair Vai sair logo mais Olha É rápido pra carregar Mano É tipo coisa de 15 zumbi no máximo Talvez 10 Aí Foi já Tome todos os 3 Soltatores do Ether Pronto Tá feito Próximo objetivo É o teletransportador Deve ser pra poder ligar o pack a punch Tudo isso então Mesa de artesanato Aqui o Ah Lembra que a gente falou na análise Que eu achei que era um perk isso aqui Aqui Não era não Era só mais um bagulho Tá Eu vou usar a máquina lá então É aqui que o jogger fica Aqui Dá pra ver no trailer Let's go Mais um tel aqui Não Eita Tem um mapinha aqui Agora não vou molhar isso não Vamos lá pro teletransportador Caraca Mano Eu tô meio fascinado Por esse mapa Velho Estou gostando Estou gostando muito Mas muito mesmo É muito livre É muito Venha me ver Vai ter o que quer Que isso cara Leva pra uma jantinha Pelo menos Ah Oi mano Tudo bem Do nada De novo Filho da puta Tô com fogo Tô com fogo agora Vamos ver a velocidade Pra matar ele com fogo Desce aqui Fih Nossa Você não consegue pular Uma gradezinha Mano Vem Vem que eu vou ligar o fogo Ai Matou rapidão Ele não me deu pra nada Não mano Caraca Ah beleza Mais um Ai vou morrer Eu 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 vou morrer Fogo Fogo Matei Nossa Mas pode vir mais de um De uma vez assim Que merda hein velho Ok Será que é uma facada ainda Não lembro mesmo Ele não me deu pra nada É um inútil Só pra te fuder mesmo Ah tá uma facada ainda Então tá de boa Tô gostando do mapa Daemon Tô gostando mano Ah aqui ó A gente vai voltar lá agora Deixa eu ligar o P.K. Punch Ai papai Olha obrigado Olha Vocês ouviram Nossas preces Um mapinha Original Bom Legal Até agora pelo menos Ó aqui O negocinho vermelho Que eu falei lá na análise também Que agora tá verde né Depois de ligar a energia Ah que legal Ai agora Agora foi um jegue né mano Pera aí velho Vamos deixar um Pouco de zumbi E a gente vai pra cá Espero Ah o Ravenove Velho O Ravenove que é pra ir Pera aí Tá tudo certo Eles não mudaram O ícone dos perks Pelo jeito Continua exatamente Igual a de Machina Pelo menos o Jugger Nog Tá na facada Não Vamos no HS Tava o mesmo ponto né Fiz Dinheiro Tava com uma graninha legal Dá pra fazer P.K. Punch Já Morre ae Com todo respeito Ai cara Que maneiro Bom passei wrong Já era pra ter feito isso Vou fazer já Vamos falar com ele Você já pensou contra eles antes né Eles são cruéis E implacáveis Como Midviet com os problemas de bebida Eles não morrem facilmente Mesmo assim Pode qualquer coisa E eles caem Ok Tá falando dos zumbis Eu achei que ele tava falando da Omega Primeiro É interessante Deixa eu aproximar mais aqui Que eu vou falar um pouco mais baixo Minha garganta tá meio seca Bom Fizemos nosso P.K. Punchzinho P.K. Punch tá igual né Mesmo os P.K. Punch secundários Também Double P.K. Punch Wonderfeest Já tá liberado Vamos pegar O Tombstone Só que a gente tá com ele normal né Eu podia ter Ah não Agora dá pra ganhar cristal novo né Porque pra gente poder transformar ele em nível 3 Imagino que a gente vai ganhar cristais agora Olha que coisa legal Vamos deixar menos zumbi E vamos voltar pra instalação Não temos mais objetivos Na tela Então Suponho Que tem uma chance Da gente não ter mais nada pra fazer Igual o P.K. Punch Quando terminou o P.K. Punch né Já era Mas a gente pode descobrir mais coisas E eu quero falar com o Dr. Pack Porque ele falou pra eu ir até ele Vamos ver se eu consigo Ir até ele Me matar? Ah não Pode testar o Tombstone E eu vou me matar agora não Porque falou que tem uma chance Só de você Se reanimar né Bom se bem que tem o revive Ah é Eu me mato ou não Mas não sei velho Vai 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 Vem Não vai dar merda não né Pera não Tô sem dinheiro Depois eu faço isso Vai depois eu faço isso Tô sem dinheiro Ia dar ruim isso aí E não volta com os perks né Pelo menos pela descrição Parece que não volta com os perks O Tombstone Fazer um dinheirinho Eu tenho que comprar meus escudos ainda Dois e três Olha o Bullfrog roxinha Ai mano Você tem noção que agora Você quer jogar zumbos Você pode vir pro Fire Base Você não precisa mais ficar Nada em machina Aquela canseira Não que ele seja ruim Mas mano A gente jogou tanto Mais tanto Que eu não aguento mais Olhar pra aquilo Tipo assim Agora que eu tenho opção Talvez eu consiga olhar melhor Porque eu posso pensar Ah agora pode jogar Fire Base Pode jogar de machina Foda-se velho Ela tá falando que o Serex Só vai ser virado Sexta-feira duas da tarde Nice Tô ligado Eles deixaram bloqueados Pra gente poder aproveitar Um mapa primeiro Com calma Pra mim isso é maravilhoso Obrigado Triart O Mirdis Ok Ai passou Tá dá pra extrair A extração é lá então Lá na base Eu só não vi até agora Do que que o Mímico veio Ele aparece do nada Mas ele provavelmente Era um objeto E daí do objeto Ele virou a criatura Mas eu não vi Eu tava sempre virado Pro outro lado Toma o stonezinho Já peguei o dinheiro O ícone dele tá bonito Tá legal Ok Eu queria encontrar As peças da Ray Kay Mano Ah Box aqui Quero fazer De novo Não Chega Linha do tempo Das zonas da epidemia Ah O Mintel Peguei o Mintel Do boss Acabou o fogo Fala que não tem mais Mímico Por favor Esse mapa é cheio dos cosplays Já vimos cosplays de Armin Raiden e Doutor Monty Exato mano Os caras mandaram bem Peguei meu colete 2 Bom volta a ver o Mangler O boss gigante lá Eu acho que a gente não vai ver Assim Eu acho que vai ser do easter egg Rá Mano Tudo bem Vai mais devagar Por favor Esse é muito rápido Pro meu gosto Nossa ele é muito rápido Mas ele não dá tanto dano Quanto a maioria dos bosses Então menos mal E ele dá munição Dá armadura Eu imagino Então não é tão ruim É aqui que extrai Opa Ah de fazer o desafio Só pelo meme Machos do Miss Local Comunicações Vamos lá Aqui é a comunicação Então Nice Opa então Equipe Não posso exagerar A importância dessa missão Corremos o risco De ficar pra trás A ponto de nunca alcançar eles Então esse mapa É além De eles terem ido atrás da Samanta Eles já iam pra cá De qualquer jeito A Samanta passou A inteligência pra eles O que acontece É que a Omega Tá muito na frente deles A outra dimensão A outra dimensão Não tem um nome Que já deve ter ouvido Não tem certeza De quem escolheu o termo Mas começamos a chamar Que é o Inter Negro Dark Eater Nice Cara que Que ideia da hora velho O próximo movimento do Omega Vai ser sem dúvida Tentar transformar em uma arma Ok Já virou uma arma amigo Tá Ele falou que a gente tem que pegar Eu vou pra aquele Eu vou pra aquele bagulho Lá que tava fechado Será que já dá pra entrar mano? Tem que lembrar o caminho só Ai que legal Aqui é fechado Aqui não dá Ah não tem sim Tem uma saída aqui Será que dá pra acessar Outras áreas Por isso daqui Vamos tentar ir pro limite Do mapa Vamos ver o que acontece Ah Legal Fechado por mato Mas tem muito lugar Aberto pra rodar Cara Aqui é fechado também? Fechado também Puta merda hein mano Aí é foda Aqui Também é fechado Pra nossa surpresa Né mano Obviamente Bom isso aqui Eu não entendi ainda Seis Tem um número seis ali Isso pra mim Seria o bagulho De você ativar Pra poder usar O jumping pad Mas eu não tô entendendo Mano Ah Zumbi de armaduras Back Que legal Voltou viu Vocês não terem saudade dele Tem um bagulho Nesse mapa também Que vai ser O proteger a ba Proteger a base Mas eu não sei Se você tem que ativar isso Ou se vai acontecer Naturalmente Não vou cantar Pra mandar copyright Eu canto exatamente Igual o maluco Bagulhinho de guerra Queria olhar o outro Também Pode ter coisa dentro Mas achei de zumbi Aqui vai também Queimada Ah legal Chegamos Ou não Ok não Mas eu sei onde tá agora Vamos lá Já tava na hora Da gente se encontrar Não tava Tá Cadê você mano O mapa não fala Onde que você tá Como é que eu vou adivinhar Não é aqui Mas ele tá falando Pra eu encontrar ele Mas eu não Nossa Se for o bagulho De eles terem desativado O easter egg Eles tinham que ter desativado As falas dele também Porque Na verdade O que eu queria mesmo É encontrar o doutor Eu não tô entendendo Ele tá falando Ah vem me ver Tá bom Aonde Reiki na recompensa lendária Olha seria interessante A gente também Vamos fazendo né Ah Gentel Agora que eu não quero Gentel Vem Gentel Sala do coronel Nossa tudo tem nome né mano Bora Pera eu subi aí em cima já Acho que já né Ou não Não tô achando que não hein Ah a gente não tinha chegado aqui Valeu aí Recompensa Eu vou morrer Porque aqui é muito apertado Puta que pariu Olha só Tem coisinha aqui Fudeu 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 família Fudeu Vamos testar Vamos testar o tombstone agora Não assim não dá mano Pera aí Vamos carregar o fogo A gente fica lá suave Nossa E é foda E eu não tenho o tombstone Testando Sombra da lápide Olha aí Até o barulho Da Da Do afterlife Que maneiro Cara Ai dá pra voltar com o porquicinho Só tem que ser rápido É o famoso Ruiz Ru É isso aí mano Boa Testamos O tombstone Aí tamo com o fogo carregado Vambora Na hora de trocar essa arma Bosta já Queria deixar um mano Achei interessante essa linha aqui Deve ter coisa Pode ter coisa né Ah legal Nasce aqui também Não passa Não passa Não passa Não passa Vai ver o Rav9 Vou lá Vou lá Rav9 Tem uma coisa pra mim aí Nossa Tem muita inteligência pra pegar Pega tudo o que puder Você precisa ganhar vantagem nesse conflito Porque agora É só isso mano O ômega tem vocês de joelhos Você vai me falar isso Não cara Não cara Não cara Vou pegar o tombstone de novo Que é bem útil Não mano Você podia ser humilde né Assim meio que falar Onde que tá esse doutor safado O Noah descobriu onde tá Por glitch visual Não tá acessível ainda Ah entendi Tá Então Esqueça o doutor né Que paia Porra Tinha que ter né Sendo um mirro E desativado aí A fala dele Que aí deixa a gente confuso Tô procurando um tempão Tá bom Vamos então na praia Onde tem um cadáver Pegar uma peça da Ray Kay Mas pelo que estão falando Dá pra pegar na box né Vamos pegar na box Se eu fazer um desafio Ray Kay Come here Mas qual que é o propósito De construir ela Se a gente já tem ela na caixa Será que é uma melhoria dela Fire Machine Ok Só tá vindo Score Shriek Calma amigo Calma 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 Tô tentando fazer a box aqui Ok mano Já entendi Que só tá vindo Score Shriek Pode vir agora Né Ajuda Ok mudou de lugar Desculpa Arma com P.E.K.A. Punch Mas depois a gente vê contigo Mil vezes melhor Objetivo inicial Defenda o reator do Eter Ah Aquele bagulho de proteger Ok Vamos lá O dublador do Rave 9 Tá maneiro mano Boa escolha É meio Origins Style Mas ao invés de ser Meio random Casso Bom pode ser que seja Random também Mas foi virando round Não foi no meio do round Do nada Será que vai ser Sempre virando round Bem melhor Chegou a hora Nada de ceder Bora Eles vão tentar Desativar o reator Mas você não pode deixar Ah eu gastei a toa Matar Vencer Ah agora tem que proteger Olha que doideira mano Olha que doideira velho Como é que Ah lancei tudo errado Será que o Mangler Vem agora Faria sentido hein Eles tão vindo pelo portal Do Dark Eater Daí no caso Vem o Mangler junto Maneiro Vamo ver Vamo ver É de 15 em 15 rounds Será Aí eu acho que seria Tudo bem Eu acharia Pai se fosse toda hora Fiquei pensando nisso Inclusive Quando mostraram Tá é só aqui Que tem que defender Acho que é né Eu acho que vai ser O round inteiro Então protegendo Maneiro Tudo certo Tudo certo Dá pra comprar também 8 mil pontos Objetivo completado Conseguimos Beleza Eita Esse barulho Mangler 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 Acho que é Mangler Olha lá Olha lá Que maneiro O Mangler aí Morreu facinho Mó lixo Maluco Ah me beitaram Da peça Não tem peça Da K não Ou tem Aleatória Então o Mangler É o boss Que loucura Eu imaginei que seria o contrário O Mangler viajou Entre o mundo Linhas do tempo Dimensões Só pra morrer em 3 segundos É bem isso Ah de novo Maluco Você é muito chato Eu quero melhorar Dá pra melhorar Meu escudo já E também Eu vou poder melhorar A minha arma 500 Vamos Provavelmente eles são ativados Quando é ligada a energia Dos locais O que? O Mangler Você disse? A gente ligou Tem um tempo já Eu acho que Talvez tenha sido Por defender o bagulho Daí quando a gente defende Cara você é muito chato Velho Você é muito chato Muito chato Que não dá susto Só é chato Pra caralho Mano Vamos montar um underweapon? Não sei mano Não Não é possível Não é possível Não é possível Ah mano É meme né mano É meme né Caralho Toda hora Esse maluco Eu vou pra praia Porque falaram que tem uma peça Que pode estar lá E também num carro tomba Olha mano Por favor Pra ontem Pra ontem velho Pra ontem Assim não dá Ele não é forte Ele só é chato Muito chato Opa O que que é que é? Ah mesa de trabalho Aonde você vai ver uns 40 Nesse aqui já veio 10 Que brisa A gente tá de galo agora Tá bem tranquilo É um Mangler Mangler Outro Mangler Ó Falaram que no segundo Vem eu peço hein Vamos ver Ok Dá um Nossa Ele tá Ele vem da florestona Nossa Ele tá forte agora Ah agora ele tá forte Que legal Eu tenho Bom Matamos Não droppou nada pelo jeito Ou eu não consegui ver Bom Não droppou nada O cara fala assim Não não Na verdade foi no terceiro Tá ligado Ah beleza mano Ah então deve ser ramo né Ele droppou aleatoriamente Ou eu tô matando muito rápido Mais um Mangler Hein Mangler Morri 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 Assim não dá População de zumbi Me comendo Ah aí droppou mesmo Célula de energia descarregada Boa mano Desculpa João Com J de jumento mano Não pode desacreditar velho Montar nova arma? Não Ainda não Inclusive alguém já montou mano? Esses gringos malucos aí Já conseguiram? Opa que eu achei alguma coisa ali Não era Não era no Intel Não era no Intel Ou era Nossa fala que não era Porque alguma coisa de computador Tava escrito Esse tá tendo uns baúlhos estranhos aqui Carregar célula de energia Pegar célula Quer pra matar zumbi ali agora? Olha lá Olha lá Carreguei Falta um pouquinho pra terminar de carregar Ah Ah Pra deixar ali ele vai carregando Opa Achei Recuperar o olho De Dimitri Que maneiro Uma animaçãozinha Ah que legal Ah Falta só uma peça então Só falta a chave Eita porra Belê Ah que legal Maneiro 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 Bom Faltou só a chave agora Caramba Só falta a chave velho Pra escanear o olho Ah Entendi mano Onde será que escaneia Será que Será que é na sala do Do cara lá mano Hum Tô curioso agora mano Vamos lá pegar de volta A célula de energia A gente tem que escanear o olho Então Ué Magente Perdi Ou já Será que Será que eu já peguei de volta Ou será que eu tenho que fazer alguma coisa Ou será que são vários sounds Que tem que deixar aqui Opa Aqui achamos Escanear o olho Tô escaneando Boa Opa Chave Pegamos a chave Abriu a gaveta Pronto Podemos construir eu acho Eita porra É assim mesmo Então é isso mano Conseguimos Mata zumbi no pente Mas Não tá Não tá alimentando Ah pior que tá Não Tá ou não tá Parece que tá não mano Ah de novo Ae Consegui pegar Acho que talvez seja pro round Ou alimentou Não sei Ah vamos montar Antes de pra lá Dá uns 30 segundos Vai caralho Vai porra Não Não é aqui Não é pra cá o bagulho Depois a gente monta essa porra Segue reto no avião caído No início do jogo O helicóptero aqui assim Tipo E vim pra cá Lembra a chave que você achou Aposto que é uma chave de armário Olha só Aqui as caminhas Então é por aqui Opa Ah então a gente vai abrir os armários Até encontrar Pô mas esse zumbi aí também não vai ajudar Mais né Ah spawnou o desgraçado Cadê você filho Vem Acabar logo com isso Obrigado Muito Opa Ah Intel de novo Não Ah Pegamos mais uma peça Da Da Ray Kay Era isso? Imagino que seja em qualquer mesa de montagem que monta né Pegou um desafio Ah então dá pra pegar sem montar Que estranho Não Peças adicionais Eu vou fazer o terceiro peca point daqui a pouco também Pronto Aonde 30 tem novidade Procede rapaziada Tem mesmo ou é bait Nossa não é o que eu tô pensando né mano Procede mesmo Vamos montar o 30 então Bom vamos ficar até o 30 então Então vai valer a pena eu continuar jogando essa partida até o 30 Vamos fazer desafio então Tomara que o ser o jeep é algum lugar apertado Não Coletei Nossa que animal Eu coletei a recompensa Vou ir na velocidade mano Nossa que animal velho Parabéns Peguei Peguei alguma coisa ali Não sei o que Nossa coletei o bagulho velho Prota de veículos Puta ia ser facinho mano Épico já Tá no épico hein Talvez eu vou fazer só nesse desafio palendário já Foi Conseguimos mano Nice garoto Ai garoto Aqui não me pegou rapaz Bom agora a gente tá colando no máximo Padaça Rod 30 Rod 30 Falaram que tem coenzinha no round 30 Olha a música O jinglezinho tá igual Delícia É no 32 Falaram no 32 Ai meu Deus É porque o 32 é a round que não dá mais pra extrair né Então tipo Se for bait Não vamos extrair Vamos extrair só no 36 Será que é na hora de extrair? Pois é né mano Puta aí Aí assim Big Confuse mano Eu vim comprar uns pork aqui Mas do jeito que tá Quero ver Deixa eu acho que eu fiquei sem ele até agora Mas vamos Pronto Um pork arrolo Nossa agora tava terminado Com ele foi no 51 Mano vocês estão de troll né velho Ô Steiner Tu é old mano Fala aí É verdade esse bagulho que vocês estão falando aí Ou é caô mano Bom vou ficar então Vou ficar até a mão Agora vocês atiçaram minha curiosidade O outro falou que foi nos 50 e poucos Eu quero ver Eita Ah que merda mano Eu li alguma coisa Rei alguma coisa Fiquei caralho Matar o rei e demônio mano Caralho Vamos lá É nessa onda Tô chegando Salve salve família Ai caralho Eita caralho Olha o saiozão Cadáveres amontoados Feito um formigueiro Eita Guarda Não 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 Nem Fudendo moleque Caralho Let's go Mano Que da hora Cusão Nossa fudeu Nossa meu coração começou a Nossa Deu ataque cardia agora mano Uh pera Nossa juro Nossa mano Caralho Fiquei empolgadaço Velho Só bora Nossa Fudeu Meu Nossa mano Let's go mano Nossa Gozou em mim mano Gozo de alienígena Elder God Velho Caralho Que maneiro Ah lá De novo Caralho Que doideira Nossa meu coração Nossa eu juro que deu um negócio no peito agora maluco Que louco Onde que é o headshot dele Não é no pinto Não é na cabeça Olha tá chegando Tá chegando Acabando minha bala Acabando minha bala Vou matar o Mangler Pra ele me dar bala Mangler Ah eu tenho que proteger aqui também né mano Puta esqueci Dá bala Mangler do caralho O bicho tá chegando Vai filho da puta Morre 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 Ah o fogo Vou ligar o fogo Matamos Que doideira velho Ah ele tá vivo ainda Que isso Morreu Thanos É você Caralho Que doideira velho Isso foi muito foda Obrigado a todo mundo que colou Viu Nossa eu quero ver como é que eu vou editar a primeira partida Mano E aí E aí E aí E aí E aí E aí